Salve camaradas, hoje nós vamos tomar os meios de produção e mostrar uma coisa diferente para vocês. Olá camaradas do Manto Juventino, por que essa camisa da União Soviética está aqui hoje, já que o canal do Juventus foram os revolucionários que tomaram conta? Não, o que a gente está querendo propor aqui é uma experiência, uma brincadeira, para a gente mostrar um comparativo entre o que era feito pela Adidas no Brasil e o que era feito pela Adidas fora do Brasil. Sim, porque apesar de ser um país comunista, o maior país do mundo na época, em extensão, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também jogava futebol e também escolhia bons materiais para servir a sua seleção. Então aqui, essas três listras aqui, deixam bem claro essa escolha, que no caso foi fabricada na Iugoslávia, que está aqui, uma camisa de 89 e já tem características aí que são muito parecidas com essa que está aqui, que é uma camisa do Juventus de 83. Então vamos ver aqui o que eu quero dizer com tudo isso. É uma camisa que tem o distintivo do Juventus costurado, tem a gola polo, tem as três listras nos ombros, porque é uma camisa da Adidas, como não podia deixar de ser, e as três listras terminam aqui na manga sem ter um punho, não tem nada. As listras simplesmente terminam aqui, assim. E a camisa da União Soviética, ela vem cinco anos depois, com as mesmas características aqui de construção, a gola polo branca também, aqui as mangas com as três listras terminando aqui. O que vai diferir uma da outra, basicamente, é o material e a padronagem, né? Aqui nós temos o grenar clássico do Juventus, que era nesse padrão, no início do fornecimento da Adidas, até meados dos anos 80, que é uma composição de poliamida com algodão, dando esse tom aqui, que era um tom difícil de se conseguir na época, esse tom de grenar aqui. E aqui do lado nós temos uma camisa de poliéster, vamos ver aqui na etiqueta para não falar bobagem, poliéster com algodão, exatamente. Fabricada na Iugoslávia, né? Então, essa camisa aqui, apesar de ser de uma marca da Alemanha Ocidental, para fornecer para um clube, aliás, para fornecer para um país do lado de lá da cortina de ferro, também tinha que ser feita do lado de lá da cortina de ferro e, no caso, aqui na Iugoslávia, né? Essa camisa aqui tem, então, de características de construção praticamente a mesma coisa, de material praticamente a mesma coisa. O que difere mesmo é a padronagem aqui, aqui é um tecido rajado aí, vermelho, que parece um pouco, até um presunto fatiado, vai, vamos falar. Não parece? Parece. Mas é, tem aqui as letras aqui do país, todas as características que deixa nessa camisa clássica, porque, afinal de contas, ideologias à parte, é um país extinto, então é muito interessante ver e é muito interessante ver também como a Adidas no Brasil fazia camisas com a mesma qualidade que fazia no exterior. Por isso que o pessoal gosta tanto das camisas da Adidas e por isso que o pessoal pede tanta camisa da Adidas aqui no canal. Vamos ver aqui atrás também? Olha só nas costas aqui, a nossa com o número 15 do Juventus, essa aqui não tem número. Essa camisa da União Soviética eu nunca vi sendo usada em jogo, nunca vi foto, só vi camisas dessas para vender realmente, então não sei como seria o número aqui, provavelmente seria uma estampa parecida com essa aqui, né? Bom, então essa aí foi a nossa ideia de hoje de vídeo, uma coisa meio diferente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, sugiram aí nos comentários algumas outras comparações que a gente possa tentar fazer, que a gente vai tentar trazer também coisas aqui, se tiver ao nosso alcance a gente vai atrás. E se você não gostou, tudo bem, até o próximo vídeo, você vai ver coisas diferentes também. Se inscreva no canal, curta, também siga a gente nas redes sociais, até mais!